Conheça o Sheraton Rio, os cinco estrelas da rede ITT Sheraton Brasil. São 561 apartamentos e suítes, lojas, salão de beleza e toda a estrutura para eventos, negócios e congressos. Os bares e restaurantes atendem aos hóspedes e também são abertos ao público. Lua de mel no Sheraton Rio é noite inesquecível. Suítes de luxo com vistas para o mar, piscinas, lazer. Venha para o Sheraton Rio, reserva 021-800-0750, no Rio 274-1122. Legenda Adriana Zanotto